A nossa cultura musical é tão rica, tão poderosa. Eu sou uma geração que ouvia o Jarrô, que ouvia o Barry White, como eu falei já no outro áudio, no outro vídeo. Ah, tem tanta riqueza que eu acho que a galerinha jovem, potente, que está por aí, precisa conhecer um pouquinho essas feras da música, sabe? Precisa dançar um pouco, sentir nos seus corpos e deixar entrar pelos seus ouvidos, saindo pelo seu corpo, tanta música boa que tem por aí. Porque sabe que muitas delas foram motes para algumas dessas músicas que acontecem hoje, que estão com qualidade, ou talvez até essas que são só hits, que estão por aí, mas elas foram válvulas e foram estímulos. Então é importante, conheçam as músicas do passado. Não que seja uma opção para você hoje, mas é importante você conhecer. É importante você conhecer os estilos clássicos, os estilos antigos, da música, da dança, da arte, para que a partir daí você consiga optar com propriedade aquilo que você quer para você e o que você quer fazer.